Estamos com o presidente do DC Londrina, Geraldo Leão. Geraldo, de repente a pandemia, como que foi para o partido lidar com isso em pleno ano eleitoral? Foi estar sendo um aprendizado, porque a gente sabe fazer a coisa e aí vem um vírus como esse, que tem o risco de contaminar as pessoas, a gente não pode estar reunindo. Se não pode estar reunindo, dificulta conversar com o eleitor, se dificulta conversar com o eleitor, a gente tem que se reinventar. E aí nós estamos indo para a internet, e na internet nós fizemos uma avaliação e nós descobrimos que o Facebook é onde a grande maioria da sociedade, dos eleitores, eles têm acesso. Então nós estamos todo dia postando, trabalhando e buscando no Facebook as pessoas. As reuniões, as assembleias para definir os candidatos foram alteradas também, também a eleição. Quando estão essas datas definidas agora? A convenção, que é a coisa mais importante, que é onde você decide o candidato, ele escolhe o número e a gente leva aí todos os documentos para registro, é do dia 31 de agosto a 16 de setembro. A partir do 16 de setembro, então, pode iniciar a eleição para valer. E a eleição é 15 de novembro. 15 de novembro, então, são as eleições municipais. Você acha que a possibilidade de, de repente, o TRS é caso o vírus não fraquecer, se a curva não baixar, adiar para o ano que vem? A eleição não será adiada porque, para adiar a eleição, tem que mexer na Constituição. Porque teria que dar poderes aos prefeitos, aos vereadores, para estender mandato. Isso não é possível. Quais foram as mudanças que o TSE, houve uma resolução, para os partidos na eleição municipal, que já passam a valer para esse ano? As eleições, até o ano passado, as eleições, os partidos poderiam se juntarem e lançar um único prefeito. E cada partido poderia se juntar e lançar um grupo de vereadores. Dessa vez, a mudança é que cada partido pode lançar os seus candidatos a vereadores, mas não pode mais coligar na proporcional. Porém, o prefeito, sim, pode reunir com dois ou mais partidos. Já os vereadores, cada chapa tem que ter o seu vereador. Qual é o número na chapa de candidatos que é obrigatório? Para cada município, é equivalente ao tanto de eleitor. Em Londrina, são 19 vereadores na Câmara. Então, nós temos 19 vagas na Câmara e isso dá para a gente 29 pré-candidatos. Então, cada partido, cada sigla, pode lançar até 29 candidatos a vereadores. Os partidos são obrigados a lançar candidatos às mulheres. Qual é o número exato de mulheres que o partido tem que ter para poder formar a chapa? Tem a percentagem de mulher que tem que ser respeitada. E eu, por exemplo, defendo que deveria ser meio a meio, poderia ter mais mulher do campo, porque a questão é gênero. Então, na legislação, fala que é questão de gênero. Mas, como as mulheres têm muito mais dificuldade na nossa sociedade de se interagir, principalmente com a política, então, cada partido de Londrina de 29 tem que ter 10 mulheres. E sua chapa já está completa com essas mulheres? Ah, graças a Deus. O DC está com 11 mulheres na chapa e, assim, eu estou, assim, muito feliz. Até os partidos, os meus amigos aí dos outros partidos, até mesmo do partido, falam, ah, o Geraldo é fominha, ele tem mais mulher do que é o necessário. Eu falei, não, eu gostaria mesmo é de meio a meio. Mas, como não consegue, nós temos uma a mais. Eu estou muito feliz com isso. O partido, ele tem os pré-candidatos, são 29 a todos, né? Todos eles são de comunidade, são do centro, são empresários. Como que vocês fizeram essa organização dos candidatos? E eu vou falar uma coisa para você. Nós começamos a fazer esse trabalho com o Democracia Cristã, depois estendemos para o PMN e agora estamos trabalhando também com o PRTB. Nesses três partidos, nós não temos nenhum candidato que já foi eleito, nós não temos nenhum candidato que já disputou e fez muito voto. Os nossos 29 pré-candidatos, no momento, quando registrar as candidaturas, eles saem todo mundo do mesmo ponto, todos com chance de chegar. Ninguém vai estar ali, assim, achando que vai fazer voto para eleger o amigo. Não, ele vai disputar igual para todo mundo. Nós não temos ninguém nos nossos grupos que já foi vereador. No partido, tem mais jovens, tem jovens saindo pela primeira vez, ou o pessoal já mais experiente? É bastante mesclado, é uma outra coisa também. Nós não priorizamos isso, a gente não foi atrás, nós queremos a juventude, queremos o idoso, queremos... Não, nós fomos conversando e montamos a chapa e ficou bastante mesclado. Nós temos de jovem a idoso na nossa chapa, coisa linda, linda, linda. Qual a idade do mais novo dentro da chapa? O James, me parece que no DC o James deve ser o mais novo, deve estar em torno de 26 a 30 anos. Então, esse ano o partido já está preparado, então a eleição não vai ser adiada, então vai ser a eleição de? A eleição, o Democracia Cristão está bastante preparado, né? A cada dia a gente vai se preparando mais, a eleição é dia 15 de novembro, se Deus quiser nós vamos no Democracia Cristão eleger um vereador. Já está definida a data de vocês, da Assembleia de vocês do partido, para já homologar os candidatos, definir em Assembleia os candidatos oficiais do partido? Começa dia 31 e a gente quer fazer o mais rápido possível, nós vamos fazer um arreinão no próximo domingo, mudar a diretoria do partido para definir a data, definir em reunião.